É isso mesmo galera, vocês não estão ouvindo essa música? É isso mesmo que a gente vai jogar de novo Grain Que verdade é normal Extremo, normal É, vamos lá normal Vamos lá, jogar Grain Onde eu estou sem medo? Onde eu vi essa Grain? Vamos lá Vamos lá Como é que eu vi essa Grain? Como é que eu vi essa Grain? E eu vi essa Grain? Como é que eu vi essa Grain? O que o que a gente vai fazer? Você sabe o que? Tua a uma Que você não sobra da razão Faz um monte de banho Faz um monte de banho Faz um monte de banho Tá um monte de banho A um monte... Ah, mas a tão bonita! Ministério, o que é? Ela já tava ali, a Granny Não sabia Não sabia Não sabia, olha aqui Coloca no buraco da cobra O buraco da cobra Tava Tava desfad com a imagem Comido Era a vida Estava ali Isso Muito bom A água está a chance A água está muito können Vamos ver Se você quiser, se você quiser. E agora você vai se agotar. Tá na buracada cobra. Já preciso ir lá lá na porta. Ela ouviu, ela ouviu. E ela tá vindo, ela tá vindo. Ela tá vindo, ela vai esconder. Agora ela nunca vai me ver aqui. No buraco do cachorro. Ela nunca vai me achar. Granny. Vem Granny. Granny. Cadê a Granny? A Granny não vê jeito nenhum. Esse barulho. Será que ela vem com esse barulho? Agora eu nunca vi um dia nenhum. Vamos lá. Ih, ela vem agora. Será que eu venho? Vem agora. Quer saber? Eu vou ativar isso daí e ela vai parar lá embaixo. Quer ver? Vocês vão ver. Essa é a minha técnica. Técnica. Olha a minha técnica. Aí, pronto. Agora a Granny vai aparecer ali embaixo. Vai Granny, aparece. A Granny aparece ali embaixo. Vocês viram o que ela falou? Ela falou. Tô brincando de esconde-esconde. Não sou burro não pra essa Granny. Essa Granny é muito esperta. Vamos logo sair daqui. Não tô mais aguentando. Tô vendo. Tô brincando. Tô brincando de esconde-esconde. Tô brincando de esconde-esconde. Tô brincando de esconde-esconde. Vamos fazer isso aqui, ó. Ela nem vai perceber. Ela vai parar lá embaixo de novo. Tô brincando de esconde-esconde. Olha o que ela falou, a gente tá ficando escondido. E ela foi pro buraco da cobra. Quando ela fica lá no buraco da cobra, uma cajinha que saia. E ela tá vindo. E ela tá vindo pra cá. Ela tá vindo pra cá. Ai, Gwen, vem logo. Olha ela ali, ó, tá vindo. Tá vindo? Oi, Gwen. É um monte de feinha, Gwen. É, tem mais medo de você. Não é nenhum, bora. Deixa escada cobra. Ela deixou a armadilha, que droga. Agora não queria ir embora. Tá bom, a Gwen não queria, né? Não quero saber desse jogo chato. Deu? Closer. Eu dei esse jogo. Na galera, eu nunca joguei, tô falando que eu tirei, né, galera. Ruim. eu tô brincando com ela até que ela me pegue o alí ó ninguém que não Gueni ninguém que não vem embora Gueni se inscreve no canal deixe o like e ative nas indicações que a minha vovó maluca vovó maluca mb vamos logo lá comenta em baixo o que vocês querem que eu jogue no próximo jogo comenta em baixo o que vocês querem que eu jogue no próximo vídeo ou se vocês não querem que eu jogue comenta em baixo o que vocês querem que eu reaja ai eu vou dar um coração e um salve saiba soadinha vamo lá galera tem uma armadilha aqui ó como é que eu vou sair eu sabia meu jeito de sair galera então vamo entrar aqui vamo sair por aqui será que ela percebe eita merda eita pega vai perceber foi quase ainda bem que eu saí vamo lá vamo lá sai dai Gueni sai dai Gueni quer saber eu vou logo embora que eu não to aguentando mais vamo logo aqui eu vamo aqui pulei a janela eu não to nem ai eu to nem ai eu to nem ai eu só saio olha ela ai vai se bugar vai se bugar e porque com ela o sininho não funciona e não ela ta vamo pra cá também ta nem ai não é dessa vez não deu certo né galera esse foi o vídeo dando seu like esse foi o vídeo e tchau tchau